Olá pessoal, meu nome é Graziela Medori, é um prazer falar com vocês e falar um pouquinho sobre o meu trabalho. O segundo disco saiu no meio do ano passado e foi maravilhosa a repercussão, saiu em vários sites, a gente teve uma matéria de meia página na Folha de São Paulo, o que nos deixou muito felizes. Esse disco se chama Toma Limonada, a faixa eu gravei em parceria com o seu Jorge, é uma faixa muito dançante, bacana, os arranjos e a produção foram feitos pelo meu pai, o músico Chico Medori, a produção também foi feita por mim e tem músicas maravilhosas, algumas releituras de compositores muito importantes da música brasileira, como a música Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, Top Top, Let Me Sing do Hal Seixas, enfim. Vocês precisam conhecer esse trabalho, além de canções autorais também, que não são conhecidas. Então, o disco está disponível nas principais plataformas digitais e também em algumas lojas físicas. Então, acompanhem esse disco Toma Limonada, que a gente fez com muito carinho. Um beijo a todos os leitores aí do site Franklin Mano.